Matt Griffin é um ilustrador e autor de livros premiado na Irlanda. Ele cria incríveis artes sci-fi que impressionam e cativam o público. Com clientes como Disney, Warner Bros, Lucasfilm, Universal, Fonil Society, Pinguim e HarperCollins, ele tem uma reputação internacional por sua arte gráfica inovadora e criativa. Suas ilustrações combinam tecnologia e fantasia em suas criações transportando as pessoas para mundos de possibilidades. Matt é um artista criativo e inovador. Para conhecer mais sobre este incrível artista confira a matéria completa no Tutoriais Photoshop. O link está na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like e seguir nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!